Opa galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou aqui para falar sobre um negócio muito importante. Mas antes que eu comece a falar, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos. Fique até o final do vídeo, que lá no final eu vou dizer a vocês que sim, vale ou não a pena vocês fazerem isso que eu vou falar. Pessoal do Roblox também, fique até o final do vídeo que eu vou ter uma novidade para vocês. O que eu estou aqui hoje é para falar sobre os vídeos shirts, eu sei lá como é que se pronuncia. Eu quero dizer que vale sim ou não a pena você postar um vídeo shorts no seu canal. Shorts, shorts, sei lá o que é. Na minha visão de opinião, que eu vim observando muito isso, esses vídeos para alguns canais valem a pena. Mas para outros canais eles não valem a pena. Porque tipo, é um vídeo que não conta para horas, o vídeo shorts não conta para horas, porque como eu olhei lá no dia que eu postei um, só para ver o desempenho, tinha lá esses vídeos curtos, que é o caso vídeo shorts, que eu não sei pronunciar direito. E aquela história, as histórias que tem algum canal também não conta para horas. Então, para alguns canais não valem a pena. Porque tipo, também, não consomem anúncios dentro da barrinha, né? Só consomem anúncios se você realmente pesquisar o canal e clicar no vídeo que ia sair, a partir de que ele clicou lá. Já é muito mais difícil as pessoas fazerem. Mas aí, é que tá. Eles sim valem a pena em outra parte. Qual é a parte que ele vale a pena? Na parte de visualização. Você não vai ganhar horas, mas você vai ganhar visualização. Quanto mais visualização, mais engajamento. O YouTube vai recomendar mais seu canal. E para alguns canais sim, funciona, mas para outros não. Por quê? Um exemplo, eu postei. Pode ser que para mim eu postei, deu certo. Mas pode ser que a Luisa venha, poste e não dê certo. Por quê? Porque o YouTube entende que você quis criar um negócio que não é do seu nicho. Como assim não é do seu nicho? Um exemplo, eu já tinha postado antes vídeos curtos. Então para mim vai ser muito mais fácil eu postar e dar certo. Mas para outras pessoas não. Temos ali, eu tenho a Yasmin, que é uma amiga minha. Ela sempre postou vídeo pequeno. Mas ela nunca botou no formato vídeo shirts. Mas se ela inventar de botar nesse formato, o vídeo vai dar certo. Porque ela sempre postou vídeo pequeno. Então é um negócio que sim, vale a pena para umas pessoas. E não vale a pena para outras. Aí tipo, aonde é que eu quero chegar no ponto? Seja você mesmo. Faça o seu melhor. Que eu sei que você consegue. Então, você quer postar um vídeo shirts? Poste uma vez na semana. Como não tiver em dia de vídeo. Porque aquele vídeo não vai render muito dinheiro para vocês. O YouTube já não para quase nada. Porque eu tenho amigos monetizados e falaram isso para mim. Já não para quase nada. E mais com um vídeo desse que você não vai ter uma retenção boa. E vai cair muito mais na sua renda. Você não vai ganhar horas. Então não adianta você gravar e não ganhar horas. Porque o YouTube vive disso. Quem é youtuber que é monetizado vive das horas. Porque senão cai as horas e aí desanima. Vão querer desistir do canal. Então gente. Se você quer fazer um vídeo desse. Faça. Faça. Mas faça ciente de que sim. Pode dar certo. E também pode não dar certo. Eu estava olhando um canal. O nome do canal é até Mundo da Lorena Oliveira. Presta atenção. Ela botou lá na comunidade dela. Assim. Gente. Eu criei esse novo canal. Passa lá por favor. Pronto. Tudo bem. Eu passei lá no canal. Eu se inscrevi. Aí chegou uma notificação desse canal novo dela. De um vídeo que ela postou. No formato. Líder. Cheira. Que é esse formato. Que o celular tem que estar assim. Do lado. E. Eu cliquei no vídeo. Tinha lá. 4 deslikes. 3 likes. Aí ela postou na comunidade dela assim. O povo entrou no vídeo. Lá no canal. Só para dar deslikes. Mas só que esse deslikes. Não foi do canal dela. Que ela tinha pedido para o povo se inscrever. Esse canal. Esse deslikes. Foi do vídeo. Shirts. Que foi recomendado. E. Ali você recebe deslikes. Porque nem todo mundo ali não vai dar like. Porque ali tem gente que gosta. E tem gente que não gosta. Aí eu fui olhar lá no canal dela. E eu disse assim. 3 pessoas disseram que ia. No. Na enquete lá que ela votou. Então 3 pessoas votaram que ia. E não tinha nenhuma pessoa dizendo que não ia. Porque eu até cliquei lá no não vou. Para ver se lá se ia descer alguma coisa. Desceu 10%. Eu peguei e botei no vou de novo. Aí. O que eu disse. Ela culpou. Os inscritos do outro canal grande dela. De mil inscritos. Do mundo da Lorena. Dizendo que eles tinham saído daquele canal. Para ir para o outro canal da deslikes. E. Não foi assim mesmo que funcionou. No caso. Que. Eu estudei lá. Eu olhei. E eu vi que tinha 24 visualizações no vídeo. Uma hora atrás. 24 visualizações. Sendo que só 3 pessoas tinham dito que ia. Então. De 24 visualizações. E 3 pessoas disseram que ia. Os 3 likes que estão lá. É das 3 pessoas que falaram que ia. No caso. Aí. Eu entrei lá. Eu di um like 4. E eu disse. Isso aqui. Não é dos inscritos dela. Isso aqui é de lá. Do video shirt. Porque tipo. Não importa o que você botou. Hashtag video shirt. Se tiver. De bota lá. O youtube. Vai botar lá. Porque o youtube. Ele faz. O que o público quer. Então. Quanto mais visualização no vídeo. Mais. Recomendação. O youtube. Ele não quer saber. Que você está fazendo. Para. Ganhar visualização. Para ganhar inscritos. Para ganhar horas. Para ganhar dinheiro. Ele só quer saber que você vai. Consumir. Você vai dar. É. A. O vídeo. Né. No caso. Que o youtube. Consume. E é isso. Né pessoal. É. Você. Consegue. Faça o seu melhor. Não. 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 Seja. Né. Não. Ligue para a opinião das pessoas. Que as pessoas são assim. Sempre tem umas pessoas que querem derrubar. Você. Porque comigo já aconteceu isso muitas vezes. É. Eu queria pedir para vocês. Passar no canal. Das parcerias que estão aí na descrição. Que é. A. Maya. E. Maya Avelino. É. Pessoal do roblox. É. Eu vou fazer o sorteio de robux. Né. Aí eu quero que vocês aqui no meu grupo. E eu vou. É. Também fazer um vídeo para vocês. Como verificar sua conta do roblox. Porque. É. Tem que verificar quando o roblox passar naquela etapa de não sou um robô. Então é isso né gente. É. Esse vídeo shirts aí gente. Ele não serve para quase nada. Esse vídeo shorts. Ele não funciona para alguns canais. Porque esse vídeo shorts. Ele foi feito para canais pequenos. Tem esses canais que postam gacha. Que postam. É. Um pedacinho de nada de roblox. Um sorteio de adopt me. Uma musiquinha pequena. Com menos de um minuto para baixo. Esse vídeo shorts. Ele foi criado para isso. Mas já que todo mundo. Quer usar. Ele ainda está na versão beta. Ele não suporta. Porque a versão beta. É aquela versão inicial. Então ele não suporta. Essa versão beta. Não suporta. Então quanto mais gente. Botar a hashtag. Vídeo shorts. Menos gente. Menos pessoas vai entrar ali. Porque já tem gente que faz vídeo ali. Então menos pessoas vai entrar. Então. Volte. A fazer aquele seu conteúdo grande. Que você sempre fez ali. Dez. Cinco minutos. Tente ter uma retenção boa. E aí você pensa. Em fazer sim. Ou não. Esse vídeo shorts. Ok. É. Eu espero. Ter já ajudado vocês. Deixe seu like. Se você chegou até aqui. Se inscreva no canal. Se não for inscrito. Faça o seu melhor. Que eu acredito no seu potencial. Eu sei que você consegue fazer melhor do que isso. E. O. A novidade que eu queria contar para vocês. É que tipo. É. Eu vou. Né. Fazer o sorteio lá do Robux. Para o pessoal lá do Roblox. E. Eu quero que vocês. Deixem nos comentários aqui. O que você achou. Desse vídeo shorts. Se eu sei lá. Charter. Eu não sei como explora o tema. Mas tudo bem. Vocês entendem. E que vocês. É. Façam ele. Se vocês quiserem fazer. Mas façam ciente. De que não vai valer horas. E não vai valer. Rendimentos. É. Para aquelas pessoas. Que vão pegar dali. Porque aquelas pessoas. Que clicou ali. Não vai ver anúncio. Só ver anúncio. Se entrar no canal. Então é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Aperta no sininho. E aí. Se inscreva no canal. Era o contrário. Se inscreva no canal. E aperta no sininho. Mas tudo bem. Agora a criança começou a chorar aqui do lado. Né. Aí. Então. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau. Porque a criança agora começou a chorar aqui. Tem que. Tu sabe né. A gente tem que. Pra privilegiar. Falou. Deixa aqui nos comentários. O que você achou do vídeo. E. Me siga no Instagram. Entre no meu grupo do Roblox. Tem um Discord aqui na descrição. Tudo está aqui na descrição. Tchau. Tchau.